Por causa do aumento no número de mortes em Palmas, a população que tiver informações sobre crimes agora vai fazer denúncias pelo WhatsApp. A Polícia Civil disponibilizou o número para recebimento de informações relacionadas a homicídios e tentativas de homicídio na capital. Somente na noite desta terça-feira, três pessoas foram assassinadas em Palmas. Duas vítimas eram irmãos. Não tinham passagem pela polícia e foram mortos ao lado de um parquinho infantil na Praça da Quadra 1104 Sul. O outro homem foi morto no setor IP Amarelo e possuía registros criminais. Desde o início do ano, Palmas registra pelo menos 77 homicídios. Disponível 24 horas por dia, a ferramenta tem o objetivo de ampliar os canais de comunicação com os moradores. O número é 63-981-318454. E segundo a polícia, as informações serão recebidas por uma equipe especializada da Primeira Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, a DHPP. Quem passar informações que ajudem as equipes a desvendar ou até evitar crimes dessa natureza, terá a identidade mantida em absoluto sigilo, para garantir a segurança e a proteção dos denunciantes. Além do novo canal, a DHPP vai continuar recebendo informações na própria delegacia e pelo telefone fixo. Agora teremos mais esse canal para nos auxiliar a fornecer uma resposta rápida e eficiente à população sobre os crimes que ocorreram. Destacou o titular da Primeira DHPP, o delegado Guilherme Torres. Os assassinatos e até tentativas de homicídio estão sendo registrados quase que diariamente e principalmente na região sul de Palmas. Para combater os crimes, o porta-voz da Polícia Militar, o major Marcos Moraes, explicou em entrevista que tanto a PM quanto a Polícia Civil estão reforçando as estratégias, de forma integrada, para desvendar as mortes. Sobre a possibilidade de atuação para tentar evitar os crimes e não apenas desvendar as circunstâncias de assassinatos e prender suspeitos, o major afirmou que os serviços de inteligência trabalham com esse objetivo, dia e noite.